Estou só, outra vez Sozinho, sem você Morrendo de saudade Eu te amei, eu sofri Eu chorei, lembrando de você Não sai do pensamento Nos meus sonhos Eu te vejo Por favor, não me deixe Nos meus braços Te desejo Vai, papai Por favor, não me deixe Por favor, não me deixe Estou só, estou só Estou só Sozinho Sozinho Sem você Morrendo de saudade Eu tentei Te esquecer Mas não deu Não sei o que fazer Não sai do pensamento Foi maravilhoso Nos meus sonhos Eu te vejo Por favor Não me deixe Nos meus braços Te desejo Por favor Não me deixe Valeu, valeu